Música Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Esquita a música! Quem quiser compartilhar e dançar, pode dançar! Alegria! Olha a cobra! É mentira! Olha a chuva! Já passou! E é nesse livro que a gente inicia a aula de hoje. E hoje vamos estudar e conhecer uma nova letrinha. A letrinha D. Aqui nós temos D maiúsculo e D minúsculo. Olha só! O que é isso que a tia tem aqui na mesa? Hum, são vários animais. E como é o nome desses animais? Dinossauro! E dinossauro começa com que letra, crianças? Começa com a letra D. D de dinossauro. Muito bem! Aqui nós temos a figura do dedo. A tia quer saber com que letra começa a palavrinha dedo. É a letrinha D. D de dedo. Parabéns! A tia quer saber agora quem gosta de doce. Quem gosta de doce, levanta a mão. É gostoso o doce, né, crianças? Quem gosta de doce aí, de brigadeiro, do docinho de leite. E doce começa com que letra? Letra D. D de doce. A tia também trouxe um joguinho aqui bem legal. Que joguinho é esse? É um joguinho de dominó. E dominó começa com que letra? Letra D. D de dominó. Também hoje veio me ajudar a dar aula a dois coleguinhas. Vocês querem conhecer? Dora e Davi. Dora começa com que letra? D. D de Dora. E Davi começa com que letra? Letrinha D de socorrinho. D de Davi. Muito bem como vocês estão inteligentes, crianças. Olha só. Hoje nós aprendemos que letrinha mesmo que a tia já esqueceu. Quem lembra aí qual foi a letrinha que a gente conheceu hoje? A letrinha D. D de quê? D de dinossauro. Isso mesmo. Tem atividade pra gente praticar. Um beijinho e até a próxima. Tchau. Tchau.